E quando ela sonha é lindo assim Eu namoro o sonho dela porque No meu sonho é fé pra mim 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 Abaixa o rádio que eu abro a janela A rua não precisa de nós dois A noite tá aqui dentro, eu sei ela E o tempo não quer Que hoje fique pra depois Esconde meu braço no seu cobertor Que a lua faz o resto acontecer Seu corpo é meu apartamento de frente pro mar Eu quero morar Porque Eu quero morar Sempre o seu pensamento O amor que eu guardei Pra quem não me quis agora Amém Eu quero morar Eu quero morar